Outro peso pesado do orçamento das pessoas e das empresas tem sido a conta de luz. Só esse ano ela já ficou 50% mais cara e isso acabou incentivando consumidores a produzir a própria energia. A arquitetura do restaurante já aproveita bem a luz natural. Além disso, as lâmpadas são de LED mais econômicas que as tradicionais. E o melhor, 70% da energia usada para iluminar o ambiente é produzida aqui mesmo. Olha só a casa de força. É para onde vem a energia da estação eólica movida pelo vento. E ainda tem as placas fotovoltaicas, essas aí que transformam a luz do sol em eletricidade. A gente consegue armazenar em algumas baterias e suportar toda a iluminação do espaço que já foi adaptada por lâmpadas de LED. Então isso já gera uma redução no consumo de energia. Nos dias em que o restaurante não usa toda a produção da micro usina, parte dela é enviada à rede da concessionária de energia de Minas Gerais. É bom para o bolso de quem produz a energia. Bom para a natureza porque não tem impacto ambiental. E bom também para o sistema de abastecimento de energia elétrica. Porque o que sobra aqui pode ser aproveitado na rede. Esta é a chamada geração distribuída de micro e mini usinas, que vem crescendo num ritmo impressionante. Eram 422 usinas assim no país em dezembro do ano passado. O número chegou a 1.125 em outubro deste ano. Os estados com maior quantidade são Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A ANEEL estuda mudanças que podem aumentar esse número, como autorizar a geração distribuída em condomínios. Vale a pena muito para o consumidor residencial urbano. Esse vale a pena, nós estamos pagando uma tarifa elevadíssima em todo o país, principalmente com a bandeira vermelha. Então vale a pena sim. Aí no telhado, o Luiz Felipe calculou. Recupera o investimento em seis anos e a mini usina vai durar 25 anos. Agora ele só usa a energia da concessionária à noite. Toda a eletricidade consumida durante o dia vem do sol. É tanta energia gerada que dois terços vão para a rede, na rua. A sobra vira crédito que vale por três anos. E pode ser abatido em contas de luz de imóveis registrados com o CPF do Luiz Felipe. Resultado, nesta casa e num apartamento ele só paga a taxa mínima e a taxa de iluminação pública. A gente reduz a nossa despesa e ainda pode aproveitar esse valor com outras coisas que a gente gostaria de fazer realmente. O Brasil é um dos países que mais tem sol no mundo. A gente tem que aproveitar esse potencial.